Criança deve brincar Criança deve sorrir Criança não deve trabalhar Pra poder se divertir Criança deve brincar Criança deve sorrir Criança não deve trabalhar Pra poder se divertir Ele tem que ir pra escola Não vai jogar bola com seus amigos Você tinha que trabalhar Ele não foi pra escola Não foi jogar bola com seus amigos Porque tinha que trabalhar Criança deve brincar Criança deve sorrir Criança não deve trabalhar Pra poder se divertir Criança deve brincar Criança deve sorrir Criança não deve trabalhar Pra poder se divertir Ele não foi pra escola Não foi jogar bola com seus amigos Porque tinha que trabalhar Porque tinha que trabalhar Ele não foi pra escola Não foi jogar bola com seus amigos Porque tinha que trabalhar Não foi jogar bola com seus amigos Criança deve sorrir Criança deve sorrir Cadê leak Não foi jogar bola? Cadê o deserto já O biasado jogna O gab kleinen É informado E viajar O Staat